Olá zumbi, todos os olhos focados em mim Com a pergunta de onde eu vim, vim do meu pé, tô com o meu andar aqui Olá zumbi, tô a roupa, a fama desses MCs Não canto nada, querem competir, sucesso meu, é novo, eu dividir Bimpa leva tudo, um cara não fica nada Niggas que medo, tipo um Tene Katana Não ouve ser músicas, é capurinada, chuba mojelis, é pencei purinada Fazer um bom som, é niggas que a puri, metem no jara Tipo Bully Bully, limpe tudo, bota, esquela que se é hobby Escuta esse som, só chico da hobby, niggas que fome de sucesso Tô com fundo de fama, que sucesso, minha flow tem peso por excesso Tapa e tudo o beat, torna obeso, torna muito caro, nunca tem preço Longe de Ré, niggas, mini preço, parroia na parco e tem preço É rap, é barato, sem bom preço Não faz minha história, sem pizza, ninguém, maniga Não vive minha vida, sem inveja, ninguém, maniga Eu vou chegar lá, mesmo que não queira, maniga O mundo é meu, não pensem que não sou maniga Olá, são mim Todos os outros focados em mim Dão a pergunta de onde eu vim Vim do meu gato com o meu underking Olá, são mim Tô a roubar fama desses MCs Não cantam nada, querem competir Sucesso é meu, eu não vou dividir Olá, são mim Todos os outros focados em mim Dão a pergunta de onde eu vim Vim do meu gato com o meu underking Olá, são mim Tô a roubar fama desses MCs Não cantam nada, querem competir Sucesso é meu, eu não vou dividir Tô sempre no coro e meu objetivo é fazer money every day Penso na minha fã, vou dar boa vida pra minha mami every day Vim de 100 mil e sem muito luxo vou conquistar tudo o que sonhei Com trabalho duro, fendo eu sempre sem atrasar a vida de ninguém Tô a pisar fundo, niggas tão atrás Nada que me trave porque sou capaz Espírito guerreiro está em tirapaz Assim diz minha mãe alguns anos atrás Não fazia minha história e sem pisa ninguém, maniga Não vive minha vida e sem inveja ninguém, maniga Eu vou chegar lá mesmo que não queira uma nigga O mundo é meu, não pense em que eu não sou uma nigga Olá, são mim Todos os outros focados em mim Dão a pergunta de onde eu vim Vim do meu gato com o meu underking Olá, são mim Tô a roubar fama desses MCs Não cantam nada, querem competir Sucesso é meu, eu não vou dividir Olá, são mim Todos os outros focados em mim Dão a pergunta de onde eu vim Vim do meu gato com o meu underking Olá, são mim Tô a roubar fama desses MCs Não cantam nada, querem competir Sucesso é meu, eu não vou dividir Olá, são mim Olá, são mim Tchau A CIDADE NO BRASIL